Projeto Audiobook ou Livro Falado A sua voz amiga Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Artigo 41 No prazo de até 54 meses a contar da data de implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no parágrafo 2º, as empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo aquaviário deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos Parágrafo 1º As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário em circulação de forma a torná-los acessíveis serão elaborados pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial em Metro e estarão disponíveis no prazo de até 36 meses a contar da data de publicação deste decreto Parágrafo 2º As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo aquaviário bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Inmetro a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda